Com uma bonita iluminação, academia ao ar livre e pista de caminhada, assim foi entregue pelo prefeito de Balsas, na manhã desta segunda-feira, a Avenida Doutor Casuzinha. Na oportunidade, esteve presente Inácio Melo, esposo da senadora Elisiane Gama, que veio representando a senadora para anunciar a população de mais um ganho para o município. Pensando no desenvolvimento dessa região, a senadora Elisiane Gama destinou recursos aqui para Balsas, para a partir agora deste ano ainda, nós começarmos aqui a efetivação de 76 quilômetros de estradas vicinais e 24 quilômetros de asfalto. Isso é uma obra que vai impactar a economia de Balsas, a gestão exemplar do prefeito Eric, e é por isso que ele tem a maior aceitação popular do Maranhão. A prova disso foi o que aconteceu nas eleições agora. Isso mostra a sua responsabilidade característica da sua gestão. Na inauguração da Avenida Doutor Casuzinha, estiveram presentes também vários vereadores, que falaram da alegria da entrega deste local e também do nome da avenida em homenagem ao grande médico Doutor Casuzinha. Uma indicação do vereador Sargento Lusivaldo ao nosso prefeito Eric, como também foi a indicação de fazer o canteiro central aqui na rua Doutor Casuzinha, como também foi a indicação dessa rotatória aqui na rua Vinge com o contorno. Então, um dia de festas, mesmo com nossos cuidados devido à pandemia, mas estamos aí lutando, batalhando, não podemos deixar de lutar e defender o povo da nossa cidade de Balsas para que tenhamos assim dias melhores. Nós queremos agradecer ao prefeito Eric por atender esse pedido à comunidade, por estar entregando aqui esse canteiro central, onde a comunidade se reúne ao final da tarde e início de manhã para praticar atividades físicas. Portanto, nesses 103 anos de Balsas, é uma justa homenagem ao Doutor Casuzinha também a colocar nesta avenida, uma vez que ele tem um grande trabalho prestado em nossa cidade, já foi vereador inclusive também e foi um médico que cuidou de muita gente de nossa cidade, sobretudo de nossas crianças, que foi a sua grande área de atuação. Parabéns Balsas e a gente fica feliz por mais esse equipamento público. O descerramento da placa foi feito com a presença dos parentes, como a esposa e a filha do saudoso Doutor Casuzinha, que foi homenageado no local. Foi uma homenagem muito bem escolhida, porque assim como essa avenida é bem iluminada, eu acredito que foi isso que o Casuzinha representou na vida de cada balsense. Ele representou muita luz, era uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho e eu acredito que em Balsas não tem uma família que não tenha passado por ele. Ele sempre atendeu a todos, sem distinção de classe, cor. Então ele era médico por profissão, mas ele era médico por amor. Então a gente está muito, muito feliz mesmo com essa inauguração, com essa homenagem nessa avenida tão bela.